Qual é o seu maior sonho? Um sonho que você tem hoje, que com certeza você sempre teve e provavelmente vai ter para a vida inteira. Se você é pai, se você é mãe, qual é o único sonho que você tem para os seus filhos? Sabe, eu faço sempre essa pergunta quando eu começo minhas palestras, e uma vez eu estava reunido com 400 engenheiros e um deles levantou a mão logo no comecinho da filha e disse o meu grande sonho é uma casa na praia. Mas Henrique, não é uma casa na praia qualquer não. Eu quero aquela casa na praia pé na areia. Ele até me disse a cidade no litoral norte de São Paulo. Eu queria aquela casa que quando eu abro a porta de manhã, eu já estou na areia da praia. Você sabe que junto com a minha formação em psicologia positiva, eu me dediquei muito também ao estudo da comunicação e me apaixonei pela metodologia do coaching. E se você é coach, ou conhece um coach, ou já fez um processo de coach na vida, você com certeza sabe que os coaches são indivíduos, bichinhos, que adoram fazer pergunta. E foi isso que eu fiz. Eu olhei para aquele engenheiro e disse, poxa, que bacana, uma casa na praia. Eu consigo até ver essa casa pé na areia, deve ser linda. Me conta uma coisa. Quando você tiver essa casa na praia, o que vai mudar na sua vida? O engenheiro me olhou, sorriu e falou assim, Henrique, é óbvio. Eu vou poder viajar todo final de semana com a família, eu vou ter muito mais tempo de lazer, muito mais tempo de conexão com a natureza. E de novo, se você conhece um coach, você sabe que esse bichinho gosta mesmo de fazer pergunta. Eu fiz mais uma. Poxa, que bacana, aquela casa na praia, então, pé na areia, frente para o mar. Você viajando todo final de semana com a família, conectado com a natureza. O que vai mudar mesmo na sua vida? O engenheiro começou a ficar um pouquinho mais irritado comigo, mas respondeu. Falou, poxa Henrique, se eu tiver essa casa na praia e estiver vivendo tudo isso, eu vou poder caminhar de manhã descalço pela areia, vendo o sol nascer. Eu vou viver muito mais leve, muito mais em paz. E coach é um bichinho que gosta mesmo de fazer pergunta. Porque eu fiz mais uma, deixando ele completamente irritado. E a pergunta foi, ótimo, quando você estiver, então, caminhando descalço na areia, vendo o sol nascer, vivendo mais leve a sua própria vida, o que vai mudar na sua vida? E você concorda comigo que em algum momento ele me respondeu que ele seria, portanto, mais feliz? Quando eu tiver tudo isso, a casa na praia, tempo com a natureza, vivendo mais leve, momentos com a família, eu vou ser mais feliz. Depois disso, qualquer coach pode fazer qualquer pergunta e eu garanto que não vem outra resposta. O nosso grande objetivo na vida, o que nos move, o que nos faz acordar de manhã, o que faz com que a gente escolha a nossa profissão, a nossa carreira e corra tanto pela vida, é essa busca incessante de uma vida mais feliz. O nosso grande sonho é sermos mais felizes e a gente vive a nossa vida em busca desse sonho. A filosofia oriental, a filosofia ocidental, já se debruçou nesse assunto. Aristóteles, por exemplo, definia a felicidade como eudaimonia, a busca, uma busca por si só. Em outras palavras, segundo Aristóteles, o indivíduo não buscaria ser ético pelos fins da ética, mas sim acreditando que ao ser ético ele seria mais feliz. A gente começa a buscar várias coisas em nossa vida porque a gente acredita, conscientemente ou não, que quando a gente tiver tudo isso, a gente vai ser mais feliz. Faz sentido para você? É esse também o seu maior sonho? É essa a nossa moeda mais valiosa? Essa é uma definição do professor Otávio Enxarraque, felicidade é a nossa moeda mais valiosa. O que a gente realmente quer é ser mais feliz. E nós fazemos centenas, milhares de escolhas em busca dessa felicidade, mas muitas vezes a gente acaba condicionando felicidade a algumas conquistas externas que no final das contas não trazem a felicidade que a gente está buscando. Se você ainda não está fazendo isso, inscreva-se aqui no meu canal, selecione o sininho para você ser notificado dos novos conteúdos, porque aqui eu vou sempre trazer vídeos para ajudar você, utilizando ferramentas validadas pela psicologia positiva, a construir essa vida mais feliz que você tanto sonha e tanto merece.